Olá pessoas youtubericas, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu venho recebendo há muito tempo. É um assunto muito sério, é um assunto que eu demorei muito pra falar sobre ele. E é um assunto que mexe muito comigo, mas que precisa ser dito. Porque eu gravei todos os processos. Eu gravei desde a minha decisão, ao dia da minha cirurgia. A todos os passo a passo pra eu chegar na minha meta. Então esse vídeo tinha que ter no canal. Ou eu ia gravar esse vídeo de uma forma muito tranquila, porque vocês me perguntam sobre isso. Ou eu ia gravar esse vídeo como eu estou gravando hoje. Eu sei que talvez surjam muitos comentários maldosos, apontando o dedo, falando que... Eu avisei! Mas eu acho que o que importa é eu estar em paz. E eu vim aqui gravar pra vocês conforme eu sempre gravei, durante todos esses anos. Eu falo sobre a minha cirurgia desde 2015. Eu gravo sobre o meu processo de emagrecimento desde 2014. Então vou levar esse vídeo como mais um. Apesar de ser dolorido falar isso pra vocês. Então hoje a gente vai falar sobre reganho de peso depois da cirurgia bariátrica. Eu estou com muito calor, porque eu não posso ligar o ventilador. Então eu vou fazer um coque. Eu não sei como vai ficar, se eu vou ficar linda. Mas é um vídeo que eu quero conversar com vocês, não um vídeo pra eu ficar bonita. Então eu vou ficar assim, porque eu acho que assim eu fico mais à vontade. Consigo conversar com vocês melhor. Vocês me perguntam muito. Stephanie, você reengordou? Stephanie, quantos quilos você reengordou? Stephanie, você está descuidada. Stephanie, você vai reengordar. Eu escuto isso desde 7 meses, 8 meses de cirurgia. Quem me acompanha desde o começo do canal, se você está chegando agora, Aqui nas playlists do canal tem vídeos, todos os vídeos sobre cirurgia bariátrica, como eu falei. Então é só você clicar e assistir os vídeos antigos, que você vai entender. E vai chegar no dia atual, hoje. Eu estou gravando esse vídeo e liberando agora, porque no último vlog eu mostrei eu indo comprar roupa, experimentando roupa. E nesse vídeo eu falo que eu engordei. Eu operei com 120 quilos, eu fiz bypass e eu operei com o Dr. Claudio Pacheco em Campinas. Eu sou de Campinas. A decisão foi muito dolorosa, porque eu estava em estado depressivo. Eu tenho ansiedade e compulsão alimentar. E se você assistiu os vlogs falando sobre a importância da terapia, você sabe disso. E enfim, eu emagreci e bati a minha meta de perder 50 quilos no sétimo mês de cirurgia. Então, enquanto a grande massa demora mais de um ano para bater a sua meta médica, eu bati a minha com 7, 8 meses de cirurgia. O que eu fico muito feliz, porque eu realmente fiz muito certo. E se você assistir meus vídeos desde o começo, eu sempre falei que um dos motivos do canal era gravar os diários da dieta, do meu dia a dia, para mostrar para vocês que é possível não reengordar depois da cirurgia. E hoje eu estou gravando esse vídeo, então não é um vídeo fácil para mim. Mas é um vídeo real e o que está acontecendo. E eu tenho certeza que esse meu vídeo pode ajudar você, que também reengordou depois da cirurgia. Eu consegui manter meu peso até o segundo ano de cirurgia. Então, os dois primeiros anos de cirurgia foi muito ok, comendo certinho. Lógico, sempre no equilíbrio. Quem me acompanha sabe que depois de um ano de cirurgia, eu voltei a beber refrigerante, eu voltei a comer hambúrguer e eu voltei a ter a minha vida de uma forma equilibrada, mas mantendo, fazendo as minhas marmitas, enfim. Só que no mês de tudo isso, muita coisa aconteceu. E se você é obeso, se você está obeso ou já foi obeso um dia, sabe que você não opera a cabeça, mas você opera o estômago. Então, é muito difícil lidar com os transtornos, né? E eu acho que é disso que eu quero falar com vocês. Hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente joga em cima da comida, né? Então, se a gente está triste, a gente come porque a gente está triste. Se a gente está feliz, a gente come porque a gente está muito feliz. Se a gente passa em uma prova que você está esperando há muito tempo, você come para comemorar essa prova. Se você perde um ente querido, você cai e come, come, come. Então, as nossas emoções são muitas vezes movidas pela comida. E quando a pessoa é obeso e tem alguns tipos de transtorno, como transtorno de ansiedade e compulsão alimentar, isso é o dobro, é o triplo. E por isso que a gente é obeso. Ninguém é obeso porque quer. Ninguém é gordinho porque quer. Tem algum fator ali que acontece. Ou porque ama realmente comer e, tipo assim, não tem transtorno nenhum, mas comer é muito gostoso, que realmente é. E o metabolismo não ajuda e a pessoa também não pratica nenhum esporte. Então, não consegue gastar tudo que come. Ou, realmente, a pessoa tem uma ansiedade exacerbada, que ela come, 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 come. Que é o meu caso. Quem acompanhou alguns vídeos onde eu abri meu coração pra vocês e eu falei o que tava acontecendo no meu antigo trabalho, e depois eu voltei conversando, né, falando que ano passado eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, sabe que emocionalmente 2018 foi um ano muito pesado pra mim. E eu não consegui segurar, né, e aí eu realmente me descuidei. E aí eu realmente posso usar, eu estou bem descuidada. Eu realmente abri mão de comer sempre as minhas marmitas, de fazer as minhas marmitas como eu fazia antigamente. E de voltar a comer e ter alguns hábitos que não é adequado, que é comer salgadinho, beber um monte de refrigerante. Eu trabalho em uma loja, então, todo dia à tarde os vendedores compram salgadinho, compram coca, e hoje, com tudo isso, eu não consigo dizer não, né. As pessoas, no começo, quando eu comecei a mostrar que eu estava abrindo mão e que eu tava comendo algumas coisas, as pessoas jogavam a culpa no meu namorado, no Igor, por ele ser gordinho. O que é totalmente inaceitável, porque o Igor não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso é uma coisa minha, psicológica minha. Quando eu decidi fazer a cirurgia, uma das coisas que a minha psicóloga falava muito é as pessoas ao seu redor não vão mudar os seus hábitos, você tem que mudar. Porque na dieta líquida é um mês sem comer coisa sólida. E as pessoas ao seu redor vão continuar comendo as coisas normais. Você vai estar psicologicamente preparado pra isso? E eu falava pra ela, eu vou. Eu realmente consegui passar pela fase líquida muito tranquila. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Só que no dia a dia, manter sempre firme é muito difícil. Falar todo dia não pras coisas é muito difícil. Só que isso tem que partir de mim. Lógico, se meu namorado fosse uma pessoa mega saudável e só comesse alface, ok, isso ia colaborar. Porém, a vontade tá em mim. E a maioria das vezes que eu como fora das minhas marmitas, eu tô sozinha. Eu não tô rodeada de pessoas. As minhas escolhas de não jantar marmita e comer um cheeseburger é minha. Então, o que eu tô vivendo hoje são escolhas minhas. Não das pessoas que estão ao meu redor. E escolhas porque realmente eu parei de ir na terapia. Uma coisa que eu ia muito, mas eu perdi o convênio. Eu tô reestruturando o meu financeiro. Eu tô no final de semestre de faculdade. Então, imagina como tá a minha ansiedade e compulsão. E saber lidar com isso é muito difícil. Então, você reengorda sim. E eu reengordei. Eu engordei 8 quilos. Eu fico indo entre o 75 e o 78. Então, tem dia que eu acordo e tô com 5 quilos a mais. E tem dia que eu acordo e tô com 8 quilos a mais. Então, isso tem variado. O meu médico, na época que eu bati a meta e que a gente conversou e que a gente falou sobre taxas de possível reganho. Ele falou que era normal, né? Nos 5 primeiros anos, reengordar de 2, 3 a 5 quilos. Algumas pessoas até 10 quilos. Mas se a pessoa não reengorda até os 5 anos, depois disso ela consegue seguir a vida muito tranquila. Porque o metabolismo, ele estagna, ele continua normal. E com isso você segue a sua vida, mantendo a sua vida regrada. E não tem a chance de reengordar, né? Só se você realmente se pirar. E agora eu volto em uma reflexão que a minha psicóloga falava muito comigo que era Stephanie, eu vou te liberar pra cirurgia. Mas você vai conseguir manter todos esses quilos que você perdeu durante muito tempo? E as pessoas vêm me perguntar Stephanie, você teve medo de operar? Stephanie, você sofreu na dieta líquida? E não. O meu maior medo era não manter os meus quilos. Era não me manter magra. Por todo o tempo. Porque eu fiquei muito tempo gordinha. Se você assistir meus vídeos no canal, você vai ver que eu tenho uma luta com relação à balança desde 2003, 2004. A gente tá em 2019. Então, desde quando que eu luto contra a balança? Então, reengordar pra mim não é tipo assim, uhul gente, reengordei. Que beleza. Não. É vir aqui mostrar uma fraqueza pra vocês. Então, não é fácil. Mas eu tô tentando. Vai sair um próximo vlog. E que eu tô tentando refazer as minhas marmitas. Voltar com os meus sucos detox. Eu realmente não posso ter academia. Lógico que há uns dois anos atrás, né? Quando eu operei e bati minha meta, eu ia pra academia. Eu comia saudável. Hoje eu não consigo. Vai fazer quase dois anos que eu não vou pra academia. E às vezes eu até falo, né? Eu acho que oito quilos é até pouco. Porque eu tenho comido sim e não tenho ido na academia. Então, é até pouco. Mas eu engordei. E, enfim. Era isso que vocês queriam ouvir de mim. Eu reengordei. Eu reengordei oito quilos. Lógico, eu não perdi nenhuma roupa. Minhas roupas são as mesmas de quando eu comprei. Até porque eu nunca me enxerguei magra, né? Só que é muito difícil. Porque é difícil chegar aqui e falar pra vocês eu reengordei. Porque muitas pessoas me usam de inspiração. E eu falar isso pra vocês é um fracasso, sabe? E não é legal. E não é bom. Por isso que eu demorei tanto pra sentar nessa cadeira. Ligar essa câmera. E ter essa conversa com vocês. Mas é necessário. E é como eu falei. Quem disse que eu sou inspiração pra vocês, gente? Eu comecei isso tudo numa brincadeira, sabe? E que tem dado certo. E que tem levado motivação pras pessoas. E eu acho isso muito lindo. Mas tem os seus contras, né? Tem o contra de você ouvir. Stephanie, você engordou. Porque já não basta no meu dia a dia as pessoas olharem pra mim. E virem conversar não olhando no meu olho. Mas olhando na minha barriga. Tipo assim. Investigando se eu engordei ou não. Sabe? E é muito louco. Porque eu me olho no espelho. Eu visto as mesmas roupas de quando eu operei. Eu vou nas lojas. Hoje em dia eu não consigo comprar roupa mais. Sabe? Eu não tenho mais o gosto de comprar roupa. Porque eu entro. Por mais que eu tô usando entre o 44 e o 42. Dependendo da roupa 46. Pra quem usou 54 e G5. Hoje não consegui comprar uma roupa 44. Imagina como tá meu psicológico. Então é isso. Sobre o reganho de peso. Ele existe. Ele tá aqui. Mas o que eu quero falar. Se você tá passando pela mesma coisa que eu. É não entregue os pontos. Não se deixa bater. É difícil. É. É muito difícil. É difícil. Eu não sou a louca da balança. Mas hoje praticamente todos os dias eu me peso. E acho que talvez essa pressão toda tem dificultado um pouco. Toda essa minha vontade de emagrecer. Eu tô até fazendo acupuntura. Na orelha. Pra ver se melhora a ansiedade. Se sai essa questão da fome toda hora. Então eu tô tentando cuidar de mim. E eu acho muito engraçado que nos comentários não tem pergunta sobre Stephanie. Como tá a sua saúde? Como você tá se sentindo depois da cirurgia? É só. Você engordou ou você não engordou? Stephanie. Quantos quilos você tá? Às vezes cansa tudo isso. Mas é necessário. Enfim meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que eu tenha dado força pra você que reengordou. A continuar no caminho. E não se abater. E voltar pro foco. Assistindo meus vlogs e fazendo as marmitas. E espero que a gente tenha essa conversa sempre transparente e muito clara. De todos os assuntos possíveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Dê joinha. Divulgue os vídeos no canal da bariátrica. Nos grupos que vocês tiverem. Um beijo. E é NPD. E é NPD. E é NPD.